Olá meu povo! Vambora! Ligou aqui? Já entrou no seu modo aula? Estamos aqui na nossa aula de texto com áudio. Você já sacou que o texto com áudio continua nesse módulo B2, né? Nesse nível B2. Então no módulo 10, 11, 12 a gente tem texto com áudio. Por que vocês amam texto com áudio? Por quê? Porque o texto com áudio ajuda você a trabalhar a entonação, ritmo, você ganha expressões, você melhora o seu listening. Então uma excelente dica para todo texto com áudio é que depois você... Já estudou? Baixa, baixa, né? Faz o download desse áudio e deixa ele rolando no seu celular. Vai arrumar a casa, vai fazer faxina, vai lavar prato. Sempre ouvindo e sempre trabalhando o seu listening. Tá bom? Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos trabalhar. Entra no seu modo aula. Chega de distrações. Eu espero que você esteja no momento que você separou para você. Esse momento onde você separou para investir em você. Aqui embaixo eu vou deixar para você tanto o material em PDF como o áudio nativo para que você faça o download na hora que você quiser. Pode ser assim? Então bora trabalhar? Vambora. Ó, você sabe que em cada módulo a gente tem três ou quatro Functional English, certo? O inglês funcional. E para isso eu preciso escolher um. Esse daqui eu escolhi aquele em que a gente give warning, tá? A gente dá à pessoa um aviso, chama a atenção da pessoa para alguma coisa. Então vambora. Ó, a Anitta diz. A Ana Luíza diz. What's your step, Anitta? Anitta. A gente pode dizer Anitta ou Anitta, ok? Anitta. What's your step, Anitta? Aí ela diz why? Isso tudo a gente viu lá. Lembra? Que a pessoa pode perguntar o porquê. Ó, what's wrong? O que que tá errado? I didn't see anything. Eu não vi nada, ó. Então eu não vi. Por causa do did, desse código aqui, eu sei que esse verbo se, ele tá no passado. Eu não vi nada. I didn't see anything. Aí ela diz. Yeah, but there is a dog poop right in front of you. There is a dog poop right in front of you. A dog poop é o número dois do cachorrinho, tá? Então vamos colocar aqui, dog poop. Deixa eu aumentar aqui. Dog poop. Número dois. Do cachorro, tá? Poop. Ah, eu só vou poder utilizar dog poop nesse sentido quando estiver falando de cachorro. Ou eu posso utilizar quando estiver falando no sentido de ser humano. Pode. Pode. Você pode utilizar. Ah, ele é mais indicado pra falar sobre cachorro, sobre gatinho, sobre pet, né? Sobre animal de estimação, sobre pet. E crianças. Então poop dá essa ideia de o cocôzinho da criança. Beleza? Aí a Nira diz. Oh my God. Thanks for the warning. Thanks for the warning. Obrigada pelo aviso. Então esse warning aqui estaria aí nesse sentido de aviso. Thanks for the warning. Então ela diz. If it weren't for you. Então a gente vai ver aqui o if ele é aquela ideia que dá pra gente uma condição, né? Porque ele é a partícula se em português. Ok? Partícula se. Então, if it weren't for you. Se não fosse por você. It weren't for you. Se. Ou se tá lá, né? Então aqui é não fosse por você. If it weren't for you. I would. Ó. Vocês percebem que aqui tem um would be. Right? Would be. Quem é esse V aqui, Jesus? Por que ele tá aí? O que acontece? Então ele é I would plus have. Tá? Então ele ficou I would be. Ok? If it weren't for you, I would mess up my shoes. Se não fosse por você, eu teria, essa ideia desse mess up, seria de sujar, né? Bagunçar, sujar. Vamos colocar assim? Nesse sentido de sujar. Sujar. Se não fosse por você, eu teria sujado. Porque, ó, eu teria sujado. My shoes. Meus sapatos. Am I on my way? Am I on my way? Ó, aqui eu vou juntar. And I'm, and I'm, and I'm, and I'm on my way, and I'm on my way, and I'm on my way. Aqui é tudo juntinho. And I'm on my way, and I'm on my way to my brother's wedding. Quando você tá in your way, am on my way. Aí, a caminho, estou a caminho. Isso que ela quis dizer. Estou a caminho. And I'm on my way to my brother's wedding. Pro casamento do meu irmão. O casamento do irmão. Ok? Aí a Ana Luíza diz, I know, he invited me. Ele me convidou. He invited me. But with a newborn, it's almost impossible to socialize. But with a newborn, a newborn, é um bebê recém-nascido. Recém-nascido. Ok? A newborn. But with a newborn, it's almost impossible to socialize. Com o bebê recém-nascido, é impossível socializar. Ela diz, but please, wish him the best. Mas, por favor, deseja a ele, deseja a ele meu nome, o melhor. He deserves to be happy. Ele merece ser feliz, ó. S, he. He deserves to be happy. Ele merece ser feliz. Aí a Anitta diz, oh, Ana, you are so sweet. Você é tão doce, tão gentil, tão delicada. I will let him know how happy you are for him. I will let him know. Vê que o som ficou junto, né? Let him. Let him. Let him. I will let him know how happy you are for him. Eu vou deixar ele saber, eu vou fazer com que ele saiba o quão feliz você tá por ele. Ok? Aí ela diz, even though I'm sure he's aware of it. Even though I'm sure he's aware of it. Mesmo que eu tenha certeza que ele já sabe disso. Então, essa ideia desse he's aware é que ele já está ciente. Ele está ciente disso. Ele já sabe disso. Ele já sabe o quanto você gosta dele. Tá? E aí essa junção do of it. Of it. Even though I'm sure he's aware of it. Of it. Ok? Aí a Ana Luíza diz, sure thing, I can't imagine how happy your mother is. I can't imagine how happy your mother is. Eu não posso imaginar o quão feliz sua mãe está. Aí a Anitta diz, tell me about it. Gente, esse tell me about it, se você for olhar ao pé da letra, né? Ficaria assim, me conte sobre isso. Mas esse tell me about it aí é tipo, nem me fale. Tá? Nem me fale. Tell me about it. Nem me fale. Aí ela diz, how's the baby thing is going? Como é que estão as coisas do bebê? Como é que estão indo as coisas com o bebê? Aí a Ana Luíza diz, incredible difficult. Incredible difficult. All God. I couldn't figure how difficult breastfeeding is. Breastfeeding é a amamentação. Amamentação. Tá? Ela diz, quando ela diz assim, I couldn't figure. I couldn't figure. Essa ideia desse figure, é tipo assim, eu não posso imaginar, tá? Nesse contexto, tá? Eu não poderia imaginar. Por isso, o I couldn't. I couldn't figure. Eu não poderia imaginar. Não poderia imaginar. I couldn't figure how difficult breastfeeding is. Breastfeeding is. Because it seems so easy on the TV commercial. Porque parece, parece. It seems so easy on the TV commercial. Porque parece tão fácil no comercial de TV. Aí a Ana Luíza diz, poor you. Esse poor you. Oh, coitada de você. Tadinha. I don't want kids. Eu não quero filhos. I don't want kids. Pelo menos não agora, ela quis dizer. I'm thinking about spending one or two years in Europe. Eu tô pensando em passar, né? Um ou dois anos na Europa. Aí a Ana Luíza diz, yeah, having kids include giving up many things that you want. Giving up. Super negativa, né? Giving up many things that you want. Give up. It's a phrasal verb. É um phrasal verb que significa desistir. Desistir, abrir mão, tá? Nesse contexto. Então, ela diz assim, ó. Ter filhos inclui desistir de muitas coisas que você quer. Aí depois ela se conserta, né? At least, pelo menos. At least for a while. Pelo menos por enquanto. Por um tempo. The babies are too dependent on mothers. Os bebês são muito dependentes das mães. Aí a Nira diz, I see... Oh, my Uber drive arrived. I have to go. O Uber dela chegou. My Uber driver arrived. I have to go. I'll send you pictures by... I'll send you pictures by... Oh, I... Plus will. Ok? Tranquilinha, né? Uma coisinha que a gente já estava ciente. A gente aprendeu uma coisinha aqui. Relembrou outras coisinhas ali. E é importante que você faça o download do áudio para que você continue ouvindo. E para que você perceba como isso fica com os Connected Speech, Link & Sound, tudo junto. É isso. Vejo você na próxima aula. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto